Bom dia, bom dia, para vocês que estão em casa, na aula de hoje, conforme nós combinamos ontem, nós faremos as atividades de geometria e uma revisão sobre o conteúdo polígonos. Então, agora, nós vamos fazer a página 165 e, posteriormente, nós vamos utilizar o caderno, tá? Para fazer a revisão. Vou escrever aqui no chat para ficar registrado. O conteúdo da avaliação, como eu falei ontem, polígonos. Elementos, polígono convexo, não convexo. A classificação conta o número de lados, ou seja, quatro lados quadrilátero, sete lados epitágono, seis lados hexágono. Calcular também o perímetro, a diagonal de um polígono, a soma dos ângulos internos e externos, usar o cálculo de X no polígono também, tá? Isso tudo nós vamos estar revisando, né? No nosso caderno. Vou colocar aqui. Vou compartilhar aqui a tela para vocês, tá? Bom dia, Francis. Bom dia, querido. Desculpa, traz. Vamos começar a atividade agora. A gente estava esperando o pessoal chegar, tinha pouca gente, é agora que vocês estão chegando, né? O caderno é para pegar o caderno? Primeiro é a página 165, porque nós vamos terminar. Nós fizemos aqui ontem até a letra D. Faltou aqui o número 6. Observe a imagem do pentagrama ao lado. Qual é a soma das medidas dos ângulos indicados na imagem? Qual é o SI? Nós temos quantos ângulos aqui, ó? Vamos verificar? Um, dois, três, quatro, cinco. É o SI do pentágono. Nós já fizemos o cálculo aqui, ó. Aqui em cima do SI do pentágono deu quanto? 540. Então nós vamos botar aqui, ó. SI igual 540. Leva um texto explicando a estratégia que você usou para resolver essa atividade. Nós fizemos o quê? O número de lados. Na verdade aqui, ó, o SI total, mas ele quer os ângulos indicados. Ele quer esse ângulozinho aqui de dentro, ó. Notem que cada ângulo desse foi dividido por três. Em três partes iguais, tá vendo? Uma, duas, três. Então nós vamos pegar o SI e vamos dividir por três. Faz o cálculo aí pra mim. O SI é a soma de todos os ângulos. Mas ele quer das partezinhas da ponta do pentagrama. Então cada ângulo, ele foi dividido em três partes. Por isso eu peguei o total e dividi por três. Quanto que dá essa ponta aí? 180. Então aqui nós vamos escrever o que nós fizemos. Calculamos a soma dos ângulos internos do pentágono, né? Que tem cinco lados e dividimos por três. É só pra especificar o que nós fizemos pra achar o 180. Nós calculamos a soma dos ângulos internos do pentágono e dividimos por três. Vamos lá. Bom dia pra quem chegou agora. Página 165. Daqui a pouco eu faço a chamada, tá? Estamos finalizando o conteúdo de ontem do livro. Copia aí pra mim, por favor. Lá no final do livro nós temos sempre uma revisão de todo o módulo, tá? Como eu falei pra vocês, simetria não vai estar na nossa avaliação. Nós vamos falar sobre isso. Mas eu vou passar apenas um trabalhinho. Copia aí pra mim pra gente poder ir lá pra última. todo mundo já copiou. eu copia aí, tia. Ok. Podemos, então, deixa eu ver aqui a página que nós vamos fazer. Peraí. O que nós estudamos nesse capítulo, né? Vamos preencher aqui. Lá na página 169. Tirando a parte de simetria que, como eu falei, nós vamos falar depois e fazer um trabalho. foi? Neste capítulo, nós estudamos ideias envolvendo ângulos, a construção de ângulos da bissetriz, de polígonos regulares, até bissetriz foi o conteúdo do nosso teste. Aí começa aqui o conteúdo da nossa prova. Polígonos regulares, quantidade diagonal, soma das medidas dos ângulos internos e externos de um polígono. Então, para recordar, leia e complete o que falta nas informações. Quando a medida de um ângulo é maior que zero e menor que 90 graus, nós chamamos esse ângulo de quê? Agudo. Quando a medida dele é igual a 90 graus, nós chamamos o ângulo de quê? Reto. Reto. Quando a medida dele é maior do que 90 graus? Obtuso. Obtuso. Muito bem. Quando a medida é igual a 180? Raso. O ângulo é raso. A, aqui nós temos uma figura, né? É uma semirreta que dividiu um ângulo em dois ângulos iguais. Então, nós estamos falando sobre a bissetriz. é a semirreta que divide um ângulo em dois ângulos adjacentes de medidas iguais. A medida de B, O, C. A medida alguém aí com transferidor para poder medir para mim? Qual é a medida desse ângulo? B, O, C? Hein, Renan? Você que está acompanhando aí. Eu não tenho isso não, Tim. Transferidor? É. Bem, aqui pelo computador não tem como eu medir porque eu estou sem o livro. só um minutinho que eu vou pegar o livro. Para a gente poder fazer a medida. Espera aí. Espera aí. E aí, que eu vou pegar o livro. E aí, eu vou pegar o livro. E aí, eu vou pegar o livro. livro, se eu colocar na página, porque no computador a gente pode medir e dar uma medida diferente, tem que ser no livro mesmo. Então aqui, a medida de BOC, nós podemos dizer que é igual à medida de BOC, é a mesma medida de COA, ou AOC, tanto faz. O Bicetriz, aqui nesse caso, é a semirreta OC. Então OC dividiu o ângulo AOB em dois ângulos iguais. A medida desse ângulo é 80 graus. Tá? Então cada partezinha dessa aqui, se eu dividir 80 ao meio... Falei isso. Vou avisar. E aqui também, online, não tem quase ninguém hoje. Eu fiquei, ó, demorando pra começar, tinha quatro alunos só. Aí agora eu acho que tem uns oito. É, não sei, de repente ontem com aquela chuva... Não, de manhã já tava. Ontem, quando eu dei a revisão, eles, depois de meio dia, começou a, assim, ficar picotando a minha voz. Gente, olha só, é... A Tia Bete lembrou que vocês precisam vir buscar as provas, tá? Tem pra poder seguir o calendário, pra fazer em casa. E tem uma data pra poder devolver, tá? Tem que retirar as provas hoje. Quem esqueceu, pode vir no horário da tarde, tá? Ou no máximo na segunda-feira, porque segunda-feira já tem que começar a fazer avaliação. Sim. Tá bom? Sim. Então vamos... Oi, pode falar. Eu posso ir buscar? Eu tenho que ser os pais. Pode ser você. Tá. Tá, e você vai assinar que você tá levando. Tá. Vamos lá. Aqui, para calcular a quantidade de diagonais, nós temos essa fórmula aqui. N menos 3 vezes N, dividido para 2. Podemos usar a fórmula S igual a N menos 2 vezes 180, para calcular a soma dos ângulos internos de um polígono. Em um polígono convexo qualquer, a soma das medidas dos ângulos externos, já falei sobre isso, qualquer ângulo externo de um polígono é igual a 360. Vamos lá, 2 minutinhos para copiar, para a gente continuar. Vamos lá. Ah, eita, diminuiu. Polígonos são polígonos convexos cujo lado tem o mesmo comprimento e os ângulos com a mesma medida. Então, polígonos regulares. Gente, isso não saiu aqui do meu. Peraí que eu vou entrar de novo. Na página 169... Ah, tá, já apareceu. Na página 169... Nós temos os polígonos regulares. Regular é quando os lados e os ângulos possuem a mesma medida. Ok? Depois da 169, nós vamos lá para a página 195. Tem aí um pouquinho também de polígonos para que a gente possa revisar. Página 195. Aí na segunda aula nós vamos utilizar o caderno. Todo mundo já copiou? Podemos ir para a 195? Pode ir. O que é 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 o que é. Foi página agora 195, para quem está chegando agora. Vou botar aqui, na conversa. Ainda bem que chegou mais gente, né? Tinha pouquinha gente aqui no início da aula. Então, página 195, conforme combinado, estamos utilizando essa aula para a gente finalizar e revisar a geometria. Na página 195, já tem o início da revisão referente. Só um minutinho. Da revisão referente a polígonos aqui a partir do número 12. Vamos lá? Classifique cada figura em polígono ou não polígono. Lembra que, para a figura ser um polígono, ela precisa ser fechada, tem que ter segmentos de reta, ou seja, fechada, sem curvas, e os segmentos, eles não podem se cruzar. Então, vamos lá. Na letra A, é ou não é polígono? O que vocês acham aí na 195? Essa letra A, é ou não um polígono? Não. 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 Porque tem curva, né? Não perco, vou botar assim, tá? Escreva aqui embaixo. Não polígono. Na letra B. Também não. Também não. Pois, nós temos aqui, ó, o segmento. Ele está se cruzando, não pode. Então, aqui também não é polígono. Na letra C. É. Polígono. Vamos classificar esse polígono em convexo ou não convexo? Vou dar mais para cá. Letra A, letra B, letra C. Esse polígono é convexo ou não convexo? Convexo. Vamos relembrar? Para ser convexo, nós vamos traçar pontos, né? E segmentos de retas no polígono. Esses segmentos, eles ficam internos. Para ser polígono convexo, os segmentos que você traçar dentro da figura têm que permanecer interno. Na letra D, é uma figura aberta, então, não é polígono. E, por último, se eu traçar aqui os segmentos de reta, ó, tem uma parte aqui que fica externa, está vendo? Então, é um polígono não convexo. Vou botar só a NP, tá, gente? Porque senão vai ficar esquisito. A resposta aqui, ó. Não polígono. Letra A, não polígono. Aqui a gente pode botar P de polígono convexo. Aqui não é polígono, aqui é polígono não convexo, ou a gente chama de côncavo. Tanto faz, tá? Entre as figuras que você classificou, classificou como polígonos qual é o convexo. Nós já tínhamos colocado ali em cima, letra C. Ok? Dois minutinhos aí para copiar, para a gente poder fazer o número 13. Enquanto faz, tá? Então, vamos lá. Obrigado. Foi? Na número 13, calcule a quantidade de diagonais que partem de cada vértice e a diagonal total. Já fizemos isso várias vezes, tá? A diagonal que parte de cada vértice, nós vamos fazer o número de lados menos 3. Então, 14 menos 3, nós temos 11. As diagonais total é o número de lados menos 3 vezes o número de lados dividido para 2. Então, eu pego ali 11 vezes o número de lado 14 e esse resultado eu divido para 2. Faz a conta aí para mim, para a gente saber quantas diagonais total tem num polígono de 14 lados. Dois minutinhos aí para fazer. Obrigado. 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 Foi aqui 11 vezes 14 dividido para 2 vai ficar quanto? Vou botar aqui embaixo, tá? 154 dividido para 2. E fica um total de 77 diagonais totais. Mesma coisa vamos fazer com 20. Diagonal de cada vértice, 20 menos 3, igual a 17. Diagonal total, 17, vezes o número de lados que é 20. E o resultado divide para 2. Calcula aí para mim. Calcula aí. Calcula aí. Calcula aí. Calcula aí. Calcula aí. Calcula aí. Aguardando. Um minutinho para fazer o cálculo. Um minutinho para fazer o cálculo. O diagonal do vértice é sempre o número de lados menos 3. Fica 21. Diagonal total. Nós vamos fazer o 21 vezes o número de lados, que é 24, dividido para 2. Dois minutinhos para fazer isso também. Dois minutinhos para fazer isso também. Vamos lá, um minutinho para terminar. Já vou fazer a chamada daqui a pouco. Vamos lá. Quanto que fica 21 vezes 24? 504. Dividido para 2 dá quanto? 252. Excelente. Um minutinho para copiar, para a gente poder fazer a nossa revisão do caderno. Ainda vai ficar umas folhinhas no livro referente a esse conteúdo, mas não tem problema. A gente faz na próxima aula. O importante é que a gente já revisou uma parte e vamos revisar agora no caderno. Um minutinho para copiar, porque eu vou interromper aqui, para a gente poder ir para a atividade do caderno. Oi, todo mundo já finalizou? Tem alguém copiando ainda? Acho que não, tia. Não? Então vamos lá. Pega aí o caderno de geometria e escreve aí exercício e revisão. Vou abrir aqui para compartilhar para vocês só um minuto. Pega aí o caderno, a data de hoje, 30 do 4. É em geometria, né, tia? Sim, geometria. Repete, tia, o que você falou que para mim travou. Exercício de revisão. Não. 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 í who? Não. 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 ыхra. Um minutinho. Vamos lá? Exercício de revisão. Vou compartilhar aqui na tela para vocês. Você vai botar no chat? Não, é porque eu estava abrindo aqui o arquivo, aí digitei o título, porque eu não tinha escrito revisão. Já está aparecendo aí para vocês? Tá. Tá. Ok. Deixa eu só aumentar a letra, né? Espera aí. Ficou melhor. Vamos deixar aqui quatro linhas para o número um. Quatro linhas para o número um. Na número dois. Pode deixar... Vou botar aqui, de acordo com o que eu estou pedindo, né? Quantas linhas serão necessárias. Por final do vídeo. ве Social. Pode deixar aqui Kingdom. Para de lá para o número um. Deixarei, Healy. Deixarei, Healy. Deixarei, Healy e vil. Amei o primeiro número um. Por favor, vamos lá. Quanto, vamos lá ver,魔platza. É. Vamos lá, vamos copiar o número 1 e o número 2. Já, já eu vou explicar como que faz, tá? Caderno de geometria. Só um minutinho, tinha alguém aqui pedindo solicitação, acho que já entrou. Bom dia para quem chegou agora. E agora estamos iniciando nossa atividade de revisão no caderno de geometria, tá? Enquanto vocês copiam, vou fazer aí a chamada. Ana Bárbara. Presente. Ana Clara. Aqui. Arthur. Breno. Daniel. Ele acabou de entrar, gente. Diana. Ellen. Ellen, tá aí? Diana botou no chat, Tia. Ok. Gabriel Cabral. Gabriel Ribeiro. Gabriel Ribeiro. Gabriel Ribeiro. Gabriel Soares. Júlia. João Gabriel. Gabriel. João Pedro. José. Presente. Júlia Lima. Júlia Paixão. Kemeli. Gente, tá tudo bem com o Kemeli? Tem um tempinho que ela não aparece. 19, Pedro Lucas. Presente. 20, Rafael. Rafaela, Rebeca, Presente, Renan, Sabrina, Stephanie, Sabrina botou no chat. Ok, obrigada, Stephanie. Tiago. Tem alguém escrevendo agora. Tiago, está aí. 27, Vitória. Yasmin e Igor. Quem chegou agora que eu acabei de falar? Vitória, paixão, né? Ok. Vamos lá, estamos com o caderno de geometria, copiando aí o número 1 e o número 2 da revisão. Conteúdo polígonos. Um minutinho para terminar de copiar. Oi. Na número 1, gente, é a soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos, nós já temos a fórmula. Vou colocar aqui de roxo. Tá? Si é igual a N menos 2 vezes 180. Ok? Aqui não está dizendo qual é o número de lados. Aqui está dizendo que a soma dos ângulos é igual a 1080. O que nós temos que descobrir? Qual polígono a soma dos ângulos internos é igual a 1080. Então, eu vou montar uma equação. No lugar do SI, eu coloco 1080. Igual. Aí eu coloco a fórmula. N menos 2 vezes 180. Vou colocar aqui de vermelho, porque já faz parte do cálculo. Então, aqui, para eu poder resolver o que está após o sinal, eu tenho que fazer a distributiva. 180 vezes N, 180 vezes 2. Então, fica 1080 é igual a 180 N menos 360. É 180 vezes o 2. Agora, eu vou fazer a letra para um lado, o número para o outro. O valor de N é o número de lados desse polígono que tem a soma igual a 1080. Vou montar aqui e dar um tempinho para que vocês possam fazer. Tá? Vai ficar desse jeito aqui. Faz aí. Faz a subtração. Depois, o 180 passa para o outro lado, dividindo. Três minutinhos aí para fazer o número 1. Eu peguei a fórmula do SI. N menos 2 vezes 180. No lugar do SI, eu coloquei 1080, como está escrito ali. Tá? Aí, fiz letra para um lado, o número para o outro. Vamos achar o valor do N. E aí, fiz letra para o outro lado, o outro lado, o outro lado, o outro lado, o outro lado. Vamos achar o valor do N. Vamos achar. Vamos achar. Vamos achar o valor do N. Vamos achar. 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 Um minutinho para terminar. Vai ficar 180 N igual. Vai fazer essa subtração aí, vai dar quanto? Vai fazer isso. Aí vai ficar N é igual a 720 dividido para 180. Corto zero, vai dar quanto? Quatro. Quatro. Coloca aí para mim. Quatro. N é igual a quatro. Quatro. Na verdade, gente, aqui tem que somar. Porque quando ele passa para o outro lado, ele passa somando. Desculpa. Vamos somar aqui. Tem que somar. Quando eu faço letra para um lado e número para o outro, ele soma. Então, vai dar quanto? Mil. Mil quatrocentos e quarenta, não é isso? Então, é mil quatrocentos e quarenta dividido por 180. Desculpa. Faz o cálculo aí para mim. Porque quando a gente faz letra para um lado e número para o outro, a gente modifica o sinal, então vai somar em vez de subtrair. Dois minutinhos aí para fazer essa divisão. Dá oito, tia. Quanto? Oito. Oito. Então, nós estamos falando de um... Octógono. Octógono. Se o polígono tem oito lados, nós estamos falando do octógono. De novo, quando eu já determinar a soma dos ângulos internos, você pega esse valor que está na questão, coloca igual a n menos dois vezes 180. Faz a distributiva, letra para um lado, número para o outro, achamos que n é igual a oito. O polígono que tem oito lados, ele é chamado de octógono. Vamos lá. Dois minutinhos para copiar, para que a gente possa fazer o número dois. De novo, vamos lá. Dois minutinhos para copiar, vamos lá. Dois minutinhos para copiar, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Oi, todo mundo já copiou o número 1, podemos ir para o número 2? Tem alguém copiando ainda? Vamos lá, número 2, vou colocar aqui quanto que eu vou precisar de linha em cada resposta. E aí. E aí. Vamos lá copiando o número 2 para que a gente possa fazer. Na número 2 é em relação a um pentágono regular. Então na letra A você vai determinar para mim quantos lados tem um pentágono. Na letra B nós vamos calcular a soma dos internos. Na letra C nós vamos calcular quanto que mede cada ângulo interno. Na letra D a soma dos externos. E na letra E quanto mede cada ângulo externo. E na F as diagonais. Então três minutinhos aí para poder copiar. Para que a gente comece a fazer aí o número 2. Estão me ouvindo? Sinti. Ah tá, vocês ficam quietinhos. Eu achei até que a internet tivesse caído. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um minutinho pessoal tá chegando. Bom dia. Caderno de geometria. Estamos fazendo a revisão. Tá? Estamos no número 2. Para quem chegou agora, coloca a data 30 do 4, caderno de geometria. Escreve exercício de revisão. Deixa sete linhas e copia o número 2, por favor. Tá? 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 E aí Vamos lá, dois minutinhos para terminar de copiar. Para poder ir fazendo, eu vou colocar a fórmula, tá? Aqui na letra A, pentágono nós já sabemos que tem quantos lados? Cinco. Cinco lados. Soma dos ângulos internos. Deixa eu colocar aqui um espacinho para a gente montar. Nós vamos calcular o SI do pentágono. N menos 2 vezes 180. Onde N nessa questão é igual a 5. Então, SI é igual a 5 menos 2 vezes 180. Vou botar a fórmula de azul. Copia com a fórmula para quando você estudar, não esquecer, né? Da onde que saiu essa resposta. Vai calculando aí para mim. Na letra C, é o AI. O AI é o SI dividido pelo número de lados. Calcula aí o SI para mim, por favor. Vamos lá. Quanto que dá o SI do pentágono? Vai ficar 3 vezes 180. O SI é igual a 540, certinho. Aí na letra C, ele quer saber a medida de cada ângulo interno. Então, o que nós vamos fazer? O AI é igual o SI, que nós achamos 540. E vamos dividir pelo número de lados. 5. Divide aí para mim. Para a gente calcular o valor de cada ângulo interno, a gente pega o total e divide pelo número de lados. Faz a continha aí para mim. Daqui a pouco eu chamo novamente o pessoal que não estava aqui na primeira aula para poder finalizar a chamada. 108. Na letra D, é a soma dos ângulos externos. Eu falei isso durante as aulas. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono, independente do número de lados, é igual a 360. Então, não tem cálculo. É sempre igual a 360. O que vai mudar é a medida de cada ângulo. É o AE. O AE é igual a 360 dividido pelo número de lados. O AE é igual a 360 dividido por 5, porque nós estamos falando de um pentágono. Faz o cálculo aí para mim. 3 minutinhos para fazer o cálculo do AE. AE é a medida de cada ângulo externos, né? Que é 360 dividido pelo número de lados. O AE é igual a 360 dividido pelo número de lados. O AE é igual a 360 dividido pelo máximo. E aí, muito малägura. O AE é igual a보. O AE é igual a 360 dividido pelovik, e aí, July 10. E aí,goodura. E aí, iki dividido pelovos. Dá 72, Tia. 72. Então, A é igual a 72 graus. Todos são graus, tá? Que nós estamos falando sobre os ângulos. Posso subir aqui? Vocês estão copiando, gente? Ninguém tá falando nada, que tá atrasado? Tá todo mundo ok? Olha lá, hein? Não vai deixar de copiar, porque semana que vem já é avaliação e vocês precisam aí desse conteúdo. Deixa eu botar a letra E aqui embaixo. Todo mundo copiou até a letra D? Sim. Ok. Na letra F, nós vamos calcular as diagonais de um pentágono. Então, lembrando a fórmula da diagonal aqui? Vocês já sabem, né? Que é N menos 3 vezes N. Isso tudo dividido pra 2. Vou colocar de azul. Então, no lugar do N, nós vamos colocar 5 pra resolver. 5 menos 3 vezes 5 dividido por 2. Dá 5, Tia. Sim, mas vamos aguardar aí o pessoal fazer o cálculo, tá? Tá. Quem já quiser copiar na número 3, na número 3, nós temos deixar duas linhas, tá bom. É o perímetro de um N-ágono. N-ágono tem nove lados. Se é um N-ágono regular, indica que todos os seus lados possuem a mesma medida. Então, é só somar. Tá. Tá. Tia, vai até que número? Oi? Vai até que número? Eu acho que até o número 6, se eu não me engano. Moi? Eu acho que... E aí Aguardando Vamos lá? Aqui vai ficar D Igual 5 menos 2 Menos 3, 2 vezes 10 Vezes 5, desculpa Dividido para 2 Então D é igual a 10 Dividido para 2 D é igual a 5 São 5 diagonais O pentágono tem 5 diagonais Professora O número de diagonais Sempre vai ser igual ao número de lados? Não Foi coincidência, tá? Copia para a gente poder fazer a número 3 Na número 3 Como é um polígono regular E nós estamos falando sobre o eneágono Eneágono, ele tem 9 lados, né? Então vai ficar 9 Vezes 2,3 Que é a medida dos lados Só fazer o cálculo O meu deu 20,7 Certinho 20,7 20,7 20,7 Excelente, Renan Um minutinho aí para poder copiar Para a gente fazer o número 4 Vou chamar aqui o pessoal que não estava na primeira aula Arthur, tá aí? Arthur, tá aí? Arthur, não, né? Ok Breno Dias Ellen Presente Breno, tá aí? Ok Gabriel Cabral Aqui Gabriel Ribeiro Presente Gabriel Soares Vamos lá Copiando o número 4 Dá para enxergar? Copia aí Deixa 3 linhas Para a gente fazer o cálculo 4 linhas Como nós temos um quadrilátero No quadrilátero Nós sabemos Que tem que fazer o quê? Soma tudo Temos um ângulo de 90 ali No quadrilátero Nós vamos somar E colocar igual a 360 Tá? Faz o cálculo aí para mim Soma tudo No quadrilátero A soma dos ângulos internos do quadrilátero É igual a 360 Vai fazendo enquanto eu termino a chamada Número 11 Gabriel Soares Respondeu Mas aí eu me distraí aqui Gabriel Soares Tá aí Júlia João Gabriel João Pedro Botou no chat João Pedro É 16 Júlia Lima 18 Kêmely João Gabriel também botou no chat Ok 20 Rafael 21 Rafaela 25 Estéfane 26 Tiago Tá aí Boto no chat 27 Vitória 29 Igor Ok Dois minutinhos para terminar de fazer o cálculo da letra A Letra para um lado e número para o outro 360 E passa para lá Menos 90 Menos 60 Vamos lá Fazendo o cálculo Um minutinho aí para terminar Vamos lá Aqui vai ficar 3X Igual 360 Menos 90 270 Menos 60 210 Confere aí para mim por favor X é igual a 210 Dividido para 3 Dá quanto? 70 70 Muito bem X é igual a 70 graus Ficar um pouquinho mais para cima Para a gente fazer a letra B Letra B É um pentágono Já fizemos o cálculo Lá em cima Pentágono Nós vamos somar tudo E colocar igual a 540 E colocar igual a 540 Fazendo o cálculo aí Agora Tá vendo a gente? Adulado Vamos lá, dois minutinhos para fazer o cálculo da número 4. E aí Vamos lá, montando aqui. Eita, peraí. Então aqui vai ficar 3x, somando os x, mais 210 igual a 540. 3x é igual a 540 menos 210. 3x é igual a 540 menos 210, 330. 3x é igual a 330, dividido para 3 vai dar quanto? Faz o cálculo aí para mim. Quanto? 110. 110, excelente. Aqui em verde azul. E aqui de vermelho que é a nossa resposta final. Todo mundo já copiou a letra A? Posso subir aqui? É para copiar com cálculo, não somente a resposta. Vamos lá, então, na letra C. Deixa eu botar a letra C aqui, é um pouquinho maior, né? Quantos lados tem essa figura, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para eu saber quanto que eu vou somar, seria o SI do hexágono, né? Que dá 720. Então, vamos somar tudo e colocar igual a 720. A ordem que você soma não interfere no resultado, tá? Igual a 720, porque é um hexágono. Três minutinhos aí para fazer também. Vamos lá. Fazer letra para um lado, número para o outro e deixar o valor de X. Vamos lá. E aí E aí Obrigado. Aguardando. Letra para um lado, número para o outro, vamos lá. Vou arrumando aqui, já vai ficar 3x desse lado. Igual a 720, menos todos esses números. Eu vou somar 150, mais 130, mais 120, vai ficar 300. 300 mais 50, menos 350 desse lado aqui. Tá? Na verdade é mais, né? 100, 200, 300, 450. 450, faz o cálculo aí para mim. Vou botar a letra C aqui embaixo. Então, aqui vai ficar 3x igual a quanto? 270. 270. 3x é igual a 270, dividido por 3. 90. x é igual a 90, muito bem. Na número 5, uma questão de marcar, é para calcular a diagonal do octógono. Então, vou só montar a conta aqui, tá? Diagonal, vai ficar 8 menos 3, vezes 8. Resultado, dividido por 2. Faz o cálculo aí para mim, da diagonal do octógono. Lembrando, né? Que na nossa avaliação também vai ter para classificar o polígono em convexo e não convexo. Qual é polígono? Qual não é polígono? Vou pedir também os elementos. Quais são os vértices, lados do polígono? Já fizemos várias atividades no caderno referentes a esse conteúdo. Copia aí a letra C. Vai ter questão também para calcular o valor de x. Vamos lá, 2 minutinhos para terminar o número 5. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vai ficar aqui, diagonal, d é igual a 5 vezes 8, dividido para 2. 40, dividido para 2. 20. 20. Então, aqui, vou botar o cálculo, tudo de azul. Peraí. Então, você vai marcar a letra C. 20 diagonais. Agora, número 6. Tem que completar aqui. Vai copiando para a gente botar só verdadeiro e falso, tá? 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 Então, eu vou botar aqui. Tá? 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 Obrigado. Vamos lá copiando o número 6 para a gente botar verdadeiro e falso. Obrigado. Copia aí para a gente botar verdadeiro ou falso. Vamos lá. Um minutinho aí para a gente colocar verdadeiro ou falso. Obrigado. 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 Oi, vamos lá! Tia, olha só, ela acaba aqui, olha. Agora, nove e dez. Vamos lá. O triângulo não possui diagonais. Verdadeiro. O retângulo é um polígono regular? Falso. Para ser regular, todos os lados e os ângulos possuem a mesma medida. E no retângulo, os lados, os quatro lados, não possuem a mesma medida. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono é igual a 360. Verdadeiro. O número de diagonais do eneágono é igual ao triplo do seu número de lados. Eneágono, gente, nove lados. Se eu fizer nove menos três, fica seis, vezes nove, dividido para dois. Cinquenta e quatro, dividido para dois, vinte e sete. Vou botar aqui de azul. Porque para eu responder, eu preciso fazer o cálculo. Então, o número de lados do eneágono é nove. A diagonal é o triplo? Nove vezes três, vinte e sete? Sim. Verdadeiro. Só isso, tá? Temos apenas o capítulo de polígonos. Já revisamos no caderno, já revisamos no livro. Está tudo certinho. Ok? Então, até segunda-feira. Bom final de semana. Na segunda-feira, a gente continua fazendo as atividades propostas pelo livro. De matemática. E vamos fazer também revisão no caderno de matemática, tá? Tchau, tia. Beijinhos. Qualquer coisa na próxima aula de geometria, a gente... Se já tiver passado o teste, a gente vai falar sobre simetria. Se não tiver passado o teste, a gente continua aí essa revisão, pelo menos, até o número 10. Tá bom? Beijinhos. Tchau, tia. Até a próxima aula. Tchau, tia. Bom final de semana. Se cuida. Vê, segunda-feira não vão me abandonar o pessoal que está no presencial, tá? Hoje fiquei aqui sozinha. Beijos. Sério? Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia.